Vai ficar c******o, hein? Vai ficar c******o, velho. Aê. O cara tá fazendo gosteiro. Nossa. O cara tá metendo aqui, ó, BT. Calma, deixa o homem trabalhar, Alivia. Deixa o homem trabalhar, velho. Ah, primeiro eu acho que é. Olha lá. Não, não par... Ah, é só... Calma, velho. Deixa o homem trabalhar, Alivia. Deixa o homem trabalhar, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Não é leiteiro, não, velho. Não é leiteiro, não. Isso aí é tatuagem profissional, ó. Caraca. Que isso, hein? Eu tô até com vergonha da minha dele agora, pô. Ó, ó. Que? Caraca. Cara, você ficou vida louca, viu, Liminha? Ó. Que? Aí é grafite, hein? Aí é grafite, ó. Tem que respeitar. Ó, ó. Aí, ó. Que? Que? Que?